Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estou chegando trazendo mais informações para vocês, eu sou Rio Gley Fagundes, hoje são 19 de março de 2021, na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria. PF prende hacker suspeito do maior vazamento de dados do Brasil, se inscreve aí, aperta o sininho das notificações para receber todos os nossos vídeos, está sempre muito bem informado, comenta, compartilha, deixa o seu like, seu dislike, caso você não goste. Na descrição do vídeo tem chave Pix, conta bancária, curte o nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja um colaborador, tenha o seu nome na descrição aí do vídeo, tá beleza? Lembrando que domingo que vem a nossa live política às 21 horas, depois de amanhã, hein? Marcos Roberto Correia da Silva, 24 anos, mais conhecido como Vandatego, acho que é isso, foi preso pela Polícia Federal nesta sexta-feira, 19, em Uberlândia, MG, em operação que apura divulgação e comercialização de dados pessoais de 223 milhões de cidadãos brasileiros, hein? Um outro hacker chamado, olha o nome do cara aqui, Jess... Rapaz, não sei falar esse nome aqui não, Jess... BR aqui, é, deve ser JessBR, alguma coisa assim, também está sendo investigado. A Operação Deepwater, como ficou denominada, também está realizando ações em Petrolina, Pernambuco. Além da prisão do hacker, os policiais cumprem cinco mandatos de busca e apreensão nas duas cidades, onde a atuação está concentrada. Bom, no final de janeiro deste ano, a polícia recebeu o pedido da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a MPD, para que abrisse inquérito para apurar o caso. A suspeita de que autoridades públicas estejam entre os alvos dos criminosos. A PF identificou que, em 2021, dados sigilosos de pessoas físicas e jurídicas foram disponibilizados em um fórum na internet. A página é especializada em troca de informações sobre atividade cibernética. Neste site, eram apresentadas informações de pessoas físicas e jurídicas, como CPF, CNPJ, nome completo e endereço. A divulgação de parte dos dados sigilosos foi feita gratuitamente, como isca, por um usuário que, ao mesmo tempo, expôs à venda o restante das informações em criptomoeda. Após diligência, a PF descobriu a identidade do hacker e o prendeu nesta sexta-feira. Equipamentos eletrônicos, dispositivos de armazenamento e um computador do suspeito foram apreendidos na residência dele. Marcos Roberto já é um conhecido da polícia. Ele foi alvo de outra operação da PF chamada Ixploid, que prendeu, em 2019, hacker suspeito de invadir o sistema do Tribunal Superior Eleitoral TSE. Olha só, ele é investigado por ter participado da invasão que expôs informações administrativas de ex-servidores e ex-ministros do TSE no primeiro turno das eleições municipais de 2020. E estavam atribuindo isso daí ao Bolsonaro, né? Tá aí, gente. Na Polícia Civil de Minas, Marcos Roberto Correia da Silva também é investigado por invasão de dispositivo e estelionato. Ui, tá aqui a matéria, né, gente? Bom, tá aí, né? Isso aqui, se não me engano, o presidente parece que estava nesse meio também, né, os dados do presidente. O cara colocou na internet essa semana passada aí os dados da venda, né? Eles colocam uma parte que é para chamar isso, para mostrar que tem, né? Para o pessoal conferir e depois eles vendem isso aqui, né, gente? Você vê como é que é, né? E o cara está envolvido justamente com a invasão de 2019 e a invasão de 2020 agora. A mesma invasão que o Barroso tentou jogar para cima dos deputados, tentou jogar para cima de Bolsonaro, né? O especialista, né, Barroso. Bom, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tá aí. Na descrição do vídeo, gente, chave Pix e conta bancária. Ajude o nosso canal, dê aquela forcinha. A gente precisa muito do seu apoio, da sua colaboração, tá bom? Não esquece, seu dono está na descrição do vídeo. Colaborou? Está na descrição do vídeo. Obrigado pelo carinho de vocês. O canal precisa muito do apoio. Gente, fui! Tchau, tchau, tchau.